Na hora de entrar no palco, eu tava com a guitarra ali no pé, no primeiro degrau ali, aí passou pela cabeça um resumo assim de 23 anos ao lado do meu irmão. A gente, desde o início, a gente tem um ponto de partida. Ela é tudo que a gente faz, qualquer CD, qualquer DVD, qualquer show, que é o coração. Muitas vezes a gente ouve uma música em casa, ela toca realmente o seu coração, meu irmão. A música tem esse poder, essa magia. E assim a gente vai vivendo um bom, levando-te, querendo cada dia eu gosto um pouco mais. Pra cantar com a gente, o milionário José Rico. Em 2015, o milionário José Rico gravam conosco e fica sendo a última canção que o José Rico gravou. No fim da história, a gente sabe que a gente se ama. E é isso que segura a gente, é a palavra irmão.